Aí ele é olá a nós aqui outra vez. Mais uma vez, graças a Deus. Mais um ano que termina, outro que se inicia. Que se inicia. Estamos no final de 2016, entrando para 2017. Com muito amor, com muito carinho. Aliás, esse ano de 2017 é o ano do amor. É o ano do amor. É o ano do amor. Amém. Amém. E estamos aqui desejando a você que nos vê, a você que nos ouve, toda essa graça que vem de Deus, essa maravilha que vem do cosmos e vai estar presente com você em todos os dias de 2017. É o que ele deseja, o Arthur Moreira e o Arileu. É isso? É isso. Temos que fazer nos agradecimentos também ao nosso diretor de produção. Nós estamos com o diretor de produção, é verdade, hein? De filmagens, né? De filmagem, é. O nosso querido Elias Marcelino. Para que fique bem claro, realmente, um grande diretor de filmagem e produtor deste vídeo. Sim. Feliz 2017 para todos vocês. 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 Fiquei sem você, e não há você sem mim. Vai, meu! Só você não vê, finge que não sabe. Que eu estou sofrendo, por causa de você. Sonho que não vem, luzes da cidade. Eu me sinto só, por causa de você. E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. Que a felicidade pra mim, é nunca perder você. Peço pra uma estrela, pra te convencer, enfim. Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem mim. E não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem mim. Que eu não sou ninguém sem mim.